O chai de minha mãe que me aqueceu com carinho O chai de minha mãe que me aqueceu com carinho Mais tarde serviu também para a cateleira e meu filhinho Mais tarde serviu também para a cateleira e meu filhinho Com suas franjas brincava ou dormia docemente Com suas franjas brincava ou dormia docemente Quando minha mãe cantava as canções de antigamente Quando minha mãe cantava as canções de antigamente Diz meu filho com amor nem um manto de rainha Para mim tem mais valor que o chai de minha mãe que me aqueceu com carinho Não há relíquia mais linda que o chai dos meus afetos Não há relíquia mais linda que o chai dos meus afetos Quem sabe se serve a vida para a cateleira e meus netos Quem sabe se serve a vida para a cateleira e meus netos A ambição desmedida que a minha alma contém Era fio toda a vida aos sombros de minha mãe Era fio toda a vida aos sombros de minha mãe Era fio toda a vida Batista a vida Rorou Erro O que é isso?